Claudete Troiano venceu direção da Redetv e manteve seu programa diário à direção da Redetv. Tinha planejado uma grade diferente para suas manhãs, mas fez modificações por causa de um problema envolvendo o Volt Contar, apresentado por Claudete Troiano. Para a estreia do matinal com Aline Prado e Ari Johnson, a Redetv. Pensou no fim do Volt Contar como o diário e na ida de Troiano para a programação de sábado. Segundo o R7, a ideia não foi adiante e a grade foi repensada. O canal de Amilcar e D'Alevo e Marcelo de Carvalho optou pela continuidade da atração das manhãs por questões contratuais, inclusive pelo interesse comercial. A alta cúpula da emissora paulista fez ajustes e preparou as seguintes atrações para as manhãs. Vou te contar, bom dia você João Kleber, com seu programa ao vivo, na sequência. Se gostou do vídeo deixa um like, se não for inscrito se inscreva no canal que o Youtube te avisa os nossos novos vídeos, comente também nos ajuda demais. Muito obrigado por estarem no vídeo até o final e até a próxima.